Seguinte galera, ontem nós fizemos um hangout lá na Iniciativa Vingadores a respeito desse tema Então eu não vou me aprofundar muito, eu só vou tocar naquele ponto que eu tava falando A respeito de que generalização não é errado quando usada corretamente E pra isso eu vou dar de exemplo... Caramba mano, tá ouço hoje? Eu vou dar de exemplo o canal do Merlin, meu querido amigo Merlin das Trevas Bom, imagine que o Merlin tá fazendo um dos seus hangouts normais Falando a respeito do Bozo, falando a respeito de ateísmo, falando a respeito do que ele fala E aí aparece um cristão lá e fala Ah, teu lugar tá reservado no colo do capeta E aí o Merlin estoura do jeito que ele sempre estoura, que ele gosta de falar E faz uma generalização que ele sempre faz, ele generaliza os cristãos E eu sou cristão, por que que isso nunca me ofendeu e eu acompanho o Merlin há muito tempo? Porque eu tenho uma honestidade intelectual suficiente de saber que eu sou a exceção Eu sou a exceção, tá ligado? Eu sei que a grande maioria dos cristãos ficam metendo o B dele onde não é chamado Ignoram o que tá na Bíblia E, tá ligado? Ficam cagando regra na vida dos outros É fato, isso é fato Beleza? É óbvio, eu conheço todos os cristãos do mundo? Não, eu não conheço, eu só conheço a maioria Boa parte deles, e o que eles demonstram na sociedade mesmo E aí você vai falar assim, ah, mas você não conhece todos os homens do mundo? É óbvio que, mesmo caso, eu não vou conhecer todos os homens do mundo Porém, a nossa sociedade é extremamente machista Cara, é surreal, sabe? É uma honestidade intelectual muito grande Não ver que a maioria dos homens são lixos, sim Beleza? Então, eu trouxe essa analogia aqui É óbvio que só quem conhece o canal do Merlin Vai entender do que eu tô falando Então, eu espero que vocês acompanhem alguma vez, sei lá E se você for cristão, vai preparado, tá? Porque ele vai generalizar Porém, se você não é nada daquilo que ele tá falando Ele não tá falando pra você Beleza? Ele tá falando para o grupo maior Que é o representante do cristianismo aqui no Brasil Sinto muito Me envergonha falar isso, tá? Porque eu sinto muita vergonha dos cristãos aqui no Brasil Mas fazer o quê? É o cara que votou no Bozo, né? Fazer É surreal Bom, galera, valeu Até a próxima aí Se Deus quiser, estarei de volta Hashtag payday site Tchau 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 Tchau